É um exemplo inteiro, entendeu? Então, prazer, Fábio Mesquita, prazer. Vai lá, que eu vou deixar o vídeo pra ele, quer se chamar? Gravando. Vai. Fábio Mesquita, fala galera de Buritico Pô. Tô recebendo aqui esse grande artista aqui, o Fábio Mesquita. O cara que é um batalhador, trabalhador na noite, igual a mim também. E tá aqui, é um bom prazer recebê-lo. Um desejo de boa sorte na sua carreira. Valeu, garoto. Vamos jogar. Aí.